A Polícia Civil, ela segue, pessoal, com as investigações do caso relacionado ao assassinato do empresário Antônio Francisco Luiz Santos Souza, de 50 anos de idade. Que crime bárbaro, não é? Foi em abril deste ano. Ali está uma garota de programa de 19 anos. Esta garota de programa, ela se apresentou hoje na sede do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ela esteve, ela praticou sexo com o empresário, porque ela trabalha com o corpo, ela é uma garota de programa, se prostitui, ela é assumida. O próprio advogado dela diz que ela é garota de programa e que frequentava o bordel ou prostíbulo, onde o empresário costumava também frequentar. Porque eu não sei o que é que o empresário queria lá, né? Ela foi hoje com o advogado, diz que não tem nada a ver com o crime. Na sexta-feira, uma faxineira foi detida. Foi também preso um pai de santo. Ela agora se apresentou. São oito envolvidos. Dos cinco envolvidos, deu sirene, deu beola, deu chave, deu cadeia, porque o crime foi grave. Dos oito envolvidos aí investigados, cinco já foram identificados. E até a polícia prendeu uns e pegou o depoimento de outros. Ela disse que não tem nada a ver. Alega ser inocente. Vamos agora conferir, pessoal, uma entrevista com o advogado dessa moça. É o doutor Luiz Alberto Júnior, coloca aí na casa do fundo. Aliás, é o delegado de Ivanilson Senna. Ô, Teciane, vem cá primeiro. É o delegado de Ivanilson que fala primeiro, é? É. Vamos conferir. É o doutor, não é? Então vamos seguir. Depois o de Ivanilson. É ao vivo, é assim mesmo. Bota primeiro aí o advogado, o doutor Luiz Alberto, ele vai dizer aí o que a cliente dele diz. Coloca aí na casa do povo. Ela alega que ser inocente. Apenas ela havia ficado com a vítima num dia anterior, que frequentou o ambiente lá, como qualquer outro homem que busca diversão noturna. e nessa busca de diversão noturna ela havia ficado com ele, como também uma outra também havia ficado com ele. Ela não esteve com ele naquele dia, doutor? Esteve sim. Esteve com ele sim. Ela viu ele desacordado? Não, não. Ela inclusive participou das diversões sexuais com ele sim. Ela fez o programa com ele, ela trabalhou e logo depois ela foi para casa. Nós estamos apresentando ela espontaneamente. Eu vim ontem, conversei com o delegado Ivanilson Sena e peguei as informações e estou apresentando ela com certeza e acredito que ela irá sair daqui pela porta da frente quando ela entrou. Doutor, ela reconhece que recebeu valores em caráter de transferência? A proprietária lá do ambiente, as garotas trabalhavam e depois era que ela recebeu quando eram fechadas as contas. E nesse dia não havia sido fechada a conta, como a vítima permaneceu ainda lá no local, ela saiu e logo depois ela recebeu sim os valores recebidos pelo serviço. Qual a estratégia agora, doutor? A prisão é temporária? Bom, eu vou conversar agora, eu vou apresentar ela para a autoridade policial e nós vamos ver o que é que já tem apurado, que eu ainda não sei o que é que tem apurado no bolso do inquérito policial e com base nisso a gente vai ver se realmente o delegado entende ser satisfatório as informações que serão prestadas. Com base nisso, automaticamente ele tem que conceder um alvará de soltura, que é assim que reza a prisão temporária. Pelo que ela me relatou, ela não participou, ela esteve com ele sim, ela fez o programa com ele sim, mas saiu de lá e deixou ele lá no local ainda se divertindo com outras garotas. Tá aí, é o advogado de defesa da garota de programa. Antes do meu comentário final sobre este caso, eu vou mostrar agora, você que está em casa aí, fica paradinho aí, porque aqui a conversa é diferente. Aqui a gente vai esmiuçando cada caso, a gente não desiste de nenhum caso. Enquanto eu estiver aqui na nossa briose, querida TV Band de Piauí, eu não vou desistir de nenhum caso. Eu vou sempre até o final, mostrando especificamente a verdade. É isso que eu quero, porque você merece a verdade. Você vai agora acompanhar, preste bem atenção, O que disse o delegado responsável pela investigação, o doutor Divanilson Sena, que fala sobre a prisão do pai de santo, a condução de uma faxineira, e do casal dona do prostíbulo, que arquitetou a morte do empresário. Duas mulheres colocam aí na casa do público. A gente está finalizando, acreditamos que solucionamos completamente o caso. Se trata de um latrocínio, um roubo seguido de morte, praticado por pessoas cruéis, pessoas que mataram o empresário de forma cruel e planejada. A gente tem quatro pessoas que já foram presas nessa investigação e quatro estão foragidos. A gente acredita que no transcurso dessa semana a gente consiga prender o restante dos envolvidos. Como foi a dinâmica desse crime, delegado? Já tem essa informação? Sim, sim. A vítima foi fazer relação com duas garotas de programa. Lá ele foi possivelmente dopado, seja por algum medicamento, entorpecente ou bebidas. Ficou desacordado. E planejando o crime, a Kalina fez, juntamente com as garotas, essa transferência no valor de R$ 90 mil. Elas já tinham acesso à conta do empresário, por ele ter feito algumas transações pequenas lá no estabelecimento. Possivelmente elas conseguiram acesso à senha e efetuaram essa transação dele desacordado. Em razão do grande volume de dinheiro que ia despertar a fúria do empresário e ia provocar as autoridades, a polícia, a gente acredita que a Kalina, juntamente com os demais, planejaram matar o empresário para que elas ficassem asseguradas esses R$ 90 mil transferidos. Então, eles pegaram ele desacordado, botaram no próprio carro do empresário e levaram até o Matagal. Lá, eles, três, três desses envolvidos, mataram o empresário a facadas. Qual a participação do pai de santo que foi preso e também da faxineira nesse crime? O pai de santo, a gente constatou uma transferência de R$ 5 mil para ele, logo após o crime. Foi feita essa tentativa de transação e logo a mais, no outro dia, foi efetuada. R$ 5 mil ele recebeu do dinheiro do empresário. Ademais, a gente constatou que ele tem um vínculo muito próximo com as envolvidas, com as donas do estabelecimento, onde a gente constatou que ele sabia de todo o plano criminoso. Em razão disso, foi solicitada a prisão temporária dele e aqui na delegacia, no interrogatório, ele ficou em silêncio. Está aí o delegado de Vanilson Senna. Vamos ver se eu estou errado aí. O casal foi preso, as duas mulheres, as duas primeiras a serem presas. Teve outra ainda que foi detida, aliás, primeiro as duas mulheres. Aí depois o pai de santo, na sexta-feira. A faxineira conduzida e hoje a garota de programa. Cinco pessoas já identificadas. A polícia é quem vai dizer quem tem a culpabilidade no negócio. Depois destas cinco, ainda tem mais três. Faltam três pessoas serem detidas ou presas pelo departamento de homicídio e proteção à pessoa. Que tem que dar uma resposta sobre o que aconteceu em relação à morte do empresário. Agora veja, se ele estivesse com a família, com os amigos e não frequentando uma casa de prostituição, estaria vivo, porque você não sabe quem está do outro lado, meu amigo. E segundo o inquérito, a vítima ainda foi dopada por todos os integrantes da quadrilha. O corpo foi levado para a cacimba velha aqui, em um sítio. E lá, dezesseis facadas. Cadê a fotografia do empresário? Para eu fechar o assunto. Dezesseis facadas. Foi um crime perverso. Está vendo como o latrocidas não tem piedade? Está vendo como não vale a pena se arriscar em locais vulneráveis? O final pode ser triste. E o seu Francisco poderia estar vivo, com toda a família dele. Aí ele, parabéns à nossa equipe técnica e produção. Está ali o corpo. Está ali o casal, que arquitetou o crime, segundo a polícia civil. As duas mulheres donas do bordel, da casa de prostituição. E ali a vítima, que foi lá se divertir. E ele acabou o morro. Era um empresário que trabalhava no ramo de energia solar. A gente vai continuar acompanhando o final desta investigação.